Oi, oi pessoal, aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um episódio da nossa série Jogando Planet Coaster. Nesse episódio eu quero finalmente fazer a pista de kart que a gente liberou no último episódio e eu acho que eu vou fazer essa pista de kart ser nessa região que a gente tem aqui porque aqui já é o final do nosso parque e a gente precisa movimentar essa área de ficção científica que apesar de já ter essa nova montanha-russa aqui, o pessoal não tá vindo pra cá quanto eu achei que eles viriam, porque essa montanha-russa já tá no máximo de prestígio e ela tá com tudo verdinho, mas mesmo assim o pessoal não tá vindo muito até aqui em cima e eu acho que com o kart isso vai melhorar. Mas antes de começar a fazer esse kart, a gente tem um assunto muito importante pra falar que é o descanso dos funcionários. Algumas pessoas falaram que eu devia ativar a nova função que faz com que os funcionários tenham energia e saúde e essas coisas e eles caminham até essas casas aqui pra descansar. Só que também várias outras pessoas falaram que eu não devia ativar isso porque depois que eles ativaram o jogo deles, tudo desandou completamente que as lojas ficavam constantemente sem funcionários e que era mais fácil eu ficar contratando funcionário novo e aumentando salário do que ativando esse modo. Então pessoal, me digam aqui nos comentários se eu tenho que ativar essa nova função ou não ou eu fico focando só no funcionário atual que tá na loja e fico treinando e aumentando salário pra manter eles felizes, ok? Daí a gente vê se a gente ativa isso ou não. Outra coisa que eu vou querer fazer nessa parte de ficção científica é construir um monorail, que é esse negocinho aqui que é como se fosse um trem, só que é um trem mais rápido e ele tem uma cara toda moderna, que é esse light ride aqui que ele vai servir como meio de transporte pra levar o pessoal da área de ficção científica pro resto do nosso parque e eu acho que vai ser legal ter um meio de transporte paralelo pra conectar todo o nosso parque. Mas beleza, vamos primeiro fazer o Mario Kart, eu ia falar vamos primeiro fazer o Kart eu só vou aumentar um pouquinho esse caminho que tem aqui pra que a gente consiga ver onde eu vou colocar a estação dele vou botar da mesma espessura, eu acho que a cinta é do mesmo tamanho a cinta é do mesmo tamanho, ok. Porque talvez depois desse caminho aqui eu faça ele fazer um círculo, dar uma volta aqui por trás e descer aqui não sei, vamos ver como a gente vai fazer isso. Mas beleza vamos começar a fazer o Kart finalmente brinquedos com trilhos, tá aqui o nome dele, é Kart eu não sei quanto de espaço a gente vai ter pra construir esse kart o ruim é que aqui é tudo montanha, deixa eu tentar primeiro tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o trilho e vou colocar ele elevado então é que às vezes essas elevações que são pequenas são ruins porque tu não consegue construir direito, ó, tá vendo que ele já não deixa deixa eu ver se aqui pra trás é liso que pra trás é liso, o que eu posso fazer é colocar ele bem aqui atrás que daí o pessoal vai ser obrigado a caminhar até essa ponta de cá pra andar no nosso Kart colocar o Kart aqui assim talvez, daí a gente vê como a gente faz a pista dele deixa eu ver se ele tá muito alto, deixa eu colocar ele aqui porque o Kart eu acho que vai fazer bastante sucesso com pista então vai ter muito movimento, alargado a gente pode botar assim e eu quero fazer uma fila bem grande nisso agora aqui que estreitou a gente já pode começar a fazer as curvas que um Kart tem se bem que eu acho que ele todo largo assim no início pode ser mais legal porque vai que a pessoa já saia batendo o Kart, né? a gente não quer isso, pelo amor de Deus vamos fazer já uma curva assim e o bom é que ele tem subida, tem descida dá pra fazer várias coisas com esse Kart na série que a gente jogava o modo carreira a gente já fez uma pista de Kart uma vez e o pessoal simplesmente era viciado era um brinquedo muito movimentado então acho que aqui vai ser a mesma coisa vamos torcer pelo menos que seja acho que assim fica legal, passando por cima do... será que eu consigo fazer isso que passar por cima daqui ou fica muito radical? muito radical não acho que tá muito baixo ainda pra passar por cima da própria pista, deixa eu ver é, tá muito baixo ainda mas depois a gente faz isso ser... ser mais alto um pouco vou fazer isso aqui vir pra cá agora dobra pra cá a gente pode fazer curvas maiores também acho que a gente podia fazer isso agora vamos fazer uma subida aqui de novo se bem que é mais legal uma descida, eu acho mas peraí, se eu botar um brinquedo aqui algumas pessoas falaram que a gente vai trazer o Patos pra essa área de cá então seria melhor eu não ocupar esse espaço aqui na verdade, deixa eu fazer o seguinte eu vou tentar concentrar o Kart nessa parte de... mais nessa região mais aqui que ele tá mesmo pra que a gente tenha espaço pra colocar mais brinquedos caso a gente queira vamos fazer aqui a curva assim deixa eu botar aqui que ele tem aqui de especial tem uma coisa de desvio ali que a gente pode pôr assim, um zigue-zague eu sou obrigado a colocar eles se eu não quiser mais colocar eles agora eu sou obrigado a colocar muitos deles se não eu vou colocar eles numa reta quando eu puder ok, vamos botar uma curva aqui pode ser bem pequena essa mais uma aqui porque assim, o Kart eu não consigo controlar quantos carrinhos vai ter é sempre o máximo então eu acho que quanto menos a gente colocar mais... mais rápido vai ser essa volta e mais dinheiro a gente vai ganhar com o nosso Kart pensando apenas no... no... no negócio acho que vai ficar mais vantajoso assim e depois o que a gente pode fazer é deixar isso tudo meio que com uma temática de lua não sei, a gente vê como a gente faz daí vou botar uma subida aqui o Huni é que a subida dele é muito pequena assim bem que assim já é o suficiente pra ele passar por cima dele mesmo ele já aceita essa altura aqui o Huni é que vai acabar o nosso parque então vamos fazer isso aqui assim não, sem autocompletar, desculpa aí autocompletar te ativei sem querer, não era a minha intenção não e eu também não quero fazer uma pista de kart que vai ocupar muito espaço eu quero que ela fique meio compacta aqui pra que a gente tenha espaço pra colocar mais brinquedos na nossa parte de ficção científica porque ainda precisa ser mais povoada, né? por enquanto ela não tá com muita coisa não vamos colocar, peraí, assim deixar um só mesmo lá, só pra fazer uma divisão a gente põe uma curva aqui seria legal se a gente tivesse um túnel, né? vamos tentar fazer um túnel vamos baixar isso aqui o máximo que dá agora a gente faz uma curva pra ele não bater no nosso kart que já tá lá peraí, vamos eu mesmo fazer a curva que fica melhor o ângulo, eu acho tá, que ele já não deixa mais eu construir, então peraí assim ele vai deixar ah, vamos fazer uma subidinha e descida assim pronto agora aqui sim a gente faz a curva pra lá gente, tá ficando uma coisa meio lomaníaca, mas acho que tá ficando legal, né? agora aqui a gente baixa o máximo que dá vamos ver se dá pra fazer um túnel aqui nessa parte de cá aqui é onde o pessoal vai embalar assim e aqui a gente faz um túnel nessa parte mais do final do nosso kart aqui vamos fazer essa curva um pouquinho mais aberta assim, agora a linha reta e aqui começa o túnel mas beleza, deixa eu fazer, é mais fácil eu fazer o túnel depois que daí eu vou com a ferramenta de terreno e vou moldando o túnel mais pro final mesmo porque aqui é tudo uma subida, né? olha, fazer uma curva assim em espiral e subindo acho que vai ser legal isso, hein? se bem que vai estragar o nosso túnel, então peraí, vamos fazer isso aqui ser reto assim daí eu faço o túnel mais essa subidinha que eu quero fazer mais pra frente um pouco aqui ele não deixa assim, ele deixa eu fazer, ok ah, é muito chato de construir essas elevações de terreno assim eu vou fazer isso aqui um pouco mais afastado do lado do lado do nosso kart pra que eu consiga fazer o túnel um pouquinho melhor com mais recuo, pronto aqui pra gente manter a elevação a gente faz essa, o túnel vai começar nessa curva aqui a gente faz aqui, aqui a gente baixa fazer uns zigue-zagues pra ficar com emoção essa parte aqui de cima também acho que deu de zigue-zagues dentro do nosso túnel, né? senão o pessoal vai ficar tonto também vai bater o kart, a gente não quer isso não ok, agora aqui vai ser a saída do túnel, né? essa curva aqui sai numa descida assim até porque a gente tem que completar essa nossa pista em algum momento, né? não dá pra ficar sempre fazendo zigue-zagues só constantemente com ela pra não chegar em lugar nenhum já tá bem longo isso aqui e como vocês sabem, eu quero que o kart seja um brinquedo não muito demorado ah, eu acho que foi legal assim mas esse autocompletar eu não gostei muito do ângulo do final dele então eu vou tentar eu mesmo completar ele pelo menos vou já indicar o caminho que eu quero que o autocompletar siga aqui acabou o nosso parque, droga fazer assim então agora aqui a gente faz uma linha reta vamos ver como a moto completar e termina olha, eu acho que ficou uma boa pista de kart e aqui tem espaço pra gente colocar as coisas essa parte aqui vai ser o túnel então ela vai desaparecer e aqui tem bastante curvas e essas coisas pra que eles consigam se ultrapassar e tudo mais acho que assim tá bom vamos colocar isso aqui essa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo editar ela e colocar um desses negócios não, mas eu não consigo colocar ele em vamos deixar assim mesmo então ok temos a nossa pista de kart eu não consigo colocar mais kart do que isso vamos colocar a entrada e a saída disso aqui colocar a entrada que vai ser aqui não, se bem que é melhor colocar a saída não, tá do jeito certo porque depois só vai ser obrigado a passar pela entrada de novo deixa eu ver vamos tentar fazer esse túnel que eu falei que eu quero fazer não vai ser um super túnel mas eu quero ver como vai ficar isso aqui se eu pegar o negócio de subir terreno e fizer aqui deixa eu ver como vai ficar esse túnel se vai ficar direitinho ou não eu vou ir subindo aos poucos daí eu só vou fechando o túnel qualquer coisa porque a ideia é fazer como se fosse uma coisa da lua então acho que não faz muito sentido fazer uma super montanha que na lua não tem montanhas assim, né talvez a gente pode até fazer um pedaço se é só um canyon e não ser de fato uma montanha como era a ideia principal deixa eu ver se eu começar a puxar daqui pra cá agora assim eu vou ir fazendo com calma pra não ficar uma super montanha, pessoal que não é a ideia vem, vem, tá quase chegando lá, pessoal tá quase chegando lá ok temos o início do nosso túnel deixa eu aumentar aqui um pouquinho agora é que a gente vai fechando pra cá isso aqui e qualquer coisa eu baixo o topo pra ficar um pouquinho mais baixo porque essa montanha tá ficando mais alta do que eu estava planejando mas tudo bem a gente abaixa ela a gente ajusta isso depois ok e aqui é a saída do nosso túnel eu já vou dar forma pra essa montanha, pessoal deixar ela mais bonitinha por enquanto ela não tá muito bonita, não vamos fazer com que isso aqui acho que eu não sei se a gente faz aqui o final do nosso túnel ou mais pra frente acho que aqui tá bom já tá um super túnel, né acho que assim, vamos ver pronto acho que assim é um bom túnel, pessoal dá pra se divertir bastante aqui dentro dirigindo kart como isso aqui é pra ser um outro planeta não necessariamente a lua mas uma coisa alienígena eu acho que é legal a gente fazer umas formas meio diferentes nisso deixa eu ver como fica com o modelar tudo meio rochoso assim, acho que fica legal pra não ficar tão direitinho o que que isso aqui desgastar isso aqui é legal, ó deixa com cara mais de pedra mesmo de coisa de ET, sei lá a gente pode pintar isso aqui de alguma cor bizarra apesar de eu não ter muita ferramenta de terreno diferente porque, enfim, são cores naturais a vontade dá pra gente fazer uma coisa bem bizarra tipo isso aqui como se fosse realmente uma coisa de ET mesmo que o kart tá se metendo no meio deixa eu fazer a parte de trás também disso aqui e daí depois o próximo passo eita, aqui ficou um buraco peraí, deixa eu voltar eu não quero esse buraco aqui não pronto próximo passo é a gente decorar mais isso aqui colocando aquelas pedras brancas lunares que a gente colocou já em alguns brinquedos pra realmente parecer que é uma coisa de outro planeta colocar ETs e espaçonaves e tudo mais deixa eu ver como é que tá essa nossa entrada aqui tá meio feia tá, mas agora tá um ótimo túnel a gente pode colocar luzes ali dentro e essas coisas deixa eu ver se consigo só pra deixar fazer tipo uma barreira dele aqui assim como se fosse uma perninha que acompanha essa curva da montanha-russa assim acho que assim fica legal vamos só pegar a ferramenta de modelar de novo e de desgastar pra deixar isso aqui mais com cara de coisa de ET mesmo fazer umas coisas assim desgastar aqui por baixo também por dentro consigo desgastar consigo só pra não... se bem que ele tem um furinho se bem que o furinho ficou legal até esses mini furinhos estão entrando ali porque de noite igual vai ficar escuro então é só de dia que vai ter uma diferença tá, aqui tá ótimo o que vocês acharam dessa pista de kart, pessoal? essa parte que eu vou colocar alguma coisa ah, já sei o que a gente pode colocar aqui tem aqueles cachorros meio cachorro-robô, sabe? a gente pode colocar eles lá deixa eu ver como tá a nossa coisa de cor aqui se eu consigo pintar o asfalto se eu botar o asfalto ah, eu consigo pintar, beleza vamos colocar ele bem preto então mais escuro que dá ou branco será? vamos ver aqui pela roda se eu colocar ele bem brancão como fica eu quero ter o máximo de cara de ficção científica possível deixa eu ver se é branco ou preto se eu botar o máximo de preto fica meio que asfalto normal, né? eu acho que branco talvez fique mais de ficção científica ok o rosinho aqui que eu não vi o que é ah, é aqui na frente, ó esse rosinho então vamos colocar um azul, será? ou branco? acho que branco também deixa eu pegar esse caminho que a gente tem aqui que é esse preto já colocar ele aqui dos dois lados ok vamos fazer a fila a fila que a gente tá usando é qual? é essa aqui eu acho que esse brinquedo vai dar muito movimento então eu vou fazer bastante zigue-zague com ele pra que essa fila realmente encha a gente consiga usar o máximo de área que a gente tem fazer a fila do intestino que vocês não curtem muito se bem que seria melhor fazer uma fila quadradinha aqui acho que combina mais com essa parte do do parque do que uma fila super em zigue-zague assim acho que manter esse quadrado assim fica mais com cara de ficção científica mesmo e a gente já baixa ela em breve vamos só fazer mais uma puxadinha aqui e agora aqui a gente baixa ela seria legal se ela passasse até embaixo do kart ah, mas não dá recuo então peraí vamos já baixar ela aqui vamos pegar o caminho aqui de novo porque ele não deixa eu pôr aqui a pista ah, peraí tem que pegar essa fila aqui ok, agora sim ela não passa por baixo do kart ainda mas beleza a gente faz ela passar aqui daí a gente baixa aqui porque daí aqui no próprio kart a gente pode colocar decorações que vão valer pra fila também basta passar aqui no meio ah, não dá então peraí a gente faz o conto aqui vamos fazer só essa ponta passar aqui por baixo então porque aqui ele tem altura suficiente pra passar embaixo da montanha russa da montanha russa não do nosso kart porque daí na fila a gente vai seguir com a mesma temática de guerra alienígena e robôs aquele robô cachorro destruído e essas coisas de aliens então acho que vai ser legal a gente seguir botar essa fila bem aqui no chão pra que a gente consiga colocar essas coisas de aliens aqui também tá, eu acho que a fila já tá grande o suficiente então agora eu só vou fazer um espaço maior uma área maior entre esses quadrados pra que a gente consiga colocar essas decorações que eu tô falando acho que essa área aqui já tá boa vamos fazer um pouquinho maior só assim e agora aqui a gente faz a última zigue-zague dessa fila que as pessoas vão ficar tontas caminhando, coitadas ok, temos uma fila gigantesca para o nosso kart fazer a saída disso agora que vai ser essa aqui mais fina e vai direto pro chão por favor peraí, deixa eu aumentar esse caminho isso ainda vai ficar puxando o negócio e a gente não quer isso eu não sei se eu faço ele em curva ou se eu faço ele mais reto pra cá ainda porque aqui já acabou o nosso parque fazer ele menor assim que eu acho que a gente pode aproveitar o máximo essa área fazer essa curva ser bem rente ao limite que a gente pode fazer todo esse caminho aqui e fazer ele com que ele cruze lá talvez não sei isso a gente vê depois cenas para os próximos episódios por enquanto nosso problema é só o kart mesmo tem como ter que fazer uma super descida nisso aqui com escada mesmo assim ok temos o nosso kart aqui eu acho que ele vai ficar bem legal pessoal agora só falta a gente decorar e a gente vai fazer isso no próximo episódio porque esse vídeo já ficou bem longo mas pessoal me deem as dicas de como vocês querem que eu decore isso aqui a minha ideia é usar aquela pedra lunar que a gente já usou antes que é uma pedra branca deixa eu ver se eu acho ela eu não sei se ela está por aqui está no natural natureza pedra pedra branca é essa aqui eu acho essa aqui é pedra de gelo não eu acho que é essa aqui de baixo não essa aqui é de neve é essa aqui que a gente vai usar que é para fazer como se fosse a lua a gente pode espalhar várias dessas fazer montanhas com isso aqui e ainda colocar ETs e humanos guerreando por essa parte toda que é a nossa parte do kart e pessoal também me digam se eu tenho que ativar ou não essa nova função dos funcionários irem descansar nesses prédios ou não que eu vi que algumas pessoas lá que ficou caótico depois que ativaram esse negócio então pessoal não esqueça de me deixar as dicas aqui que vocês estão me ajudando bastante nessa série muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo